Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos para falar sobre os fãs estão putos com God of War Ragnarok. A realidade é que desde que o jogo foi revelado, muita gente ficou feliz, porém a gente sabe muito bem que muita gente ficou pistola. E agora um dos grandes motivos que está sendo citado, além do Thor gordinho, é a imagem do Odin. Ele fala para mim, Cardia, a imagem de Odin foi revelada? Bem, vamos falar a respeito disso, pois tem muita história, tem muito lenga-lenga para a gente citar aqui. Então vamos falar de tudo que está acontecendo, quais são as discussões e qual o motivo de grande parte da comunidade estar pistola com o jogo. Caso tu queira saber, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, eu de verdade fico em choque com o que está acontecendo agora com God of War Ragnarok. Porque para mim, ele seria o jogo mais comemorado e que talvez não fosse sofrer críticas da própria fanbase, da própria playerbase. Por quê? Imaginei, caras, os malucos só tem que continuar o que começaram em 2018. Alteração de gameplay, novas mecânicas, um pouco mais RPG do que action, né? Porque antes ele era um puro hack and slash e se tornou um action RPG. E ao contrário do que eu imaginei, muita gente está reclamando. Estão reclamando desde cor de personagem, até físico de personagem, até ator escolhido. E claro, estão reclamando até mesmo de coisas que ainda não foram mostradas. Fala pra mim, por quê? Bem, um dos grandes motivos que estão sendo utilizados pela playerbase lá fora e que estão falando até mesmo de dar nota negativa para o game, seria a imagem de Odin. Você falou pra mim, ué, Cardia, que loucura! Apareceu no trailer? Nossa senhora! Ou então já vazaram a imagem do Odin igual vazaram de outros personagens? Na verdade, não. O que foi revelado é o ator que irá interpretar o Odin, que é o Richard Schiff. E que pra quem não conhece, é um baita de um ator. Um cara que tem Man of Steel em seu currículo, Superman. Um cara que tem Jurassic World em seu... Jurassic Park, perdão, de 97 em seu currículo. Um cara que tem vários e vários filmes de sucesso, como Seven, série de sucesso como Malcom, como The Good Doctor, como Knight Fight, entre outros. Um cara bom, um cara bom mesmo, que vai dar uma interpretação valorosa. Só que a galera tá interpretando que como dois dos atores que foram escolhidos para dar voz para o personagem, que é justamente o Ryan Hust, que foi escolhido para o Thor, e a Laia Deleon, que foi escolhida para ser a Angry Boda, utilizaram também os rostos deles. Eles estão interpretando que então o rosto do Odin, o físico do Odin, será igual ao Richard Schiff. E olha, vou dizer que dependendo do nível da interpretação, o porco me ferrando, saca? Porque, olha lá, a gente teve agora aquele filme Shumatsu no Valkyrie, aquela série, aquele anime, e o Zeus é super berés e parece ser um velhinho. E é mais berés que todos os outros personagens. E eu não achei ruim de ver aquele Zeus berés pra caramba com imagem de velhinho. Mas o Richard Schiff, provavelmente ele só vai dar a voz ao personagem, igual vários outros personagens foram assim. Vale lembrar que o próprio, por exemplo, Christopher Judge, ele só dá a voz ao Kratos. O rosto e tudo mais não é o do Christopher Judge. O próprio ator, que é o Ben Brandengars, que foi escolhido para dar vida ao Tyr, ele só dá a voz ao Tyr. O rosto é de outra pessoa. E o próprio personagem lá, o próprio ator, que está fazendo o Thor, que é o Ryan Hust, ele só se emprestou a voz, pelo jeito, a atuação e talvez um pouco o rosto. Mas pra falar de verdade 100%, nem o rosto eu acho 100% igual ao do Ryan Hust. A Laia, sim. A Laia é muito parecida com a Angry Boda. Ela é demais parecida com a Angry Boda. Que é outro assunto que pra mim me deu ojeriza. Os caras reitianos falando, nossa, botaram uma negra no game! Meus amigos, ela não é uma humana dos reinos nórdicos, ela é uma gigante. E onde está lá na regra, gigantes têm que ser brancos. Se gigantes não são brancos, eu tô puto! Eu odeio gigantes de cor diferente do que branco! Vai lá brigar com a porra da Marvel, pô! O gigante é azul! E aí? Mas é isso, o povo parece que tá bitolado. Vocês lembram o baldo do último game? O baldo do último game nada se assemelha ao baldo da literatura nórdica e tampouco se assemelha ao baldo da Marvel, porque vocês estão pedindo o Thor da Marvel. O baldo da mitologia era visto como um homem branco, de cabelos loiros e longos, belíssimo! Quase como um mauricinho, porque ele é pintado quase como Jesus Cristo da mitologia nórdica, né? Tanto que ele vem a renascer depois do Ragnarok e tudo mais. Então imaginem que coisa louca vocês agora virem com esse hate inteiro. Ai, Cádia, mas o Odin vai ser um velho decreto. Primeiro, velhos, vamos ser bem sinceros. O Odin, ele tem que ser mais velho. Segundo, o Richard Schiff, ele não é tão velho, ele tem 66 anos. Não é que a gente tá falando de um cara de 100. Terceiro, ele pode somente dar a voz. Quarto, e quinto, e sexto já de uma vez. De onde vocês tiraram que todo personagem tem que ser um bombado cavalo? De onde vocês tiraram isso? Entende isso que eu tô dizendo? O próprio Tyr. O Tyr, eu achei ele excelente. Alto para um dedéu. Com uma imagem, por mais que ele não seja hiperbombado, igual o Kratos. A imagem que ele passou como deus da guerra nórdica. Falei, pô, badass. Aí os caras tão chorando e reclamando. Ai, mas olha o Thor, velho, olha o Thor. Caras, olha, vou falar desse jeito. Seria legal um Thor bombado? Seria. Um Thor maromba, do estilo do Kratos. Igual estava mostrando naquele final do God of War 2018. Igual foi mostrado também quando eles conseguiram utilizar mods para ver o Thor por si só. Seria legal. Mas esse Thor barrigudo, ele tá pá... Não achei não, cara. Achei top. Porque se tu for ver a descrição que o Thor sempre teve, foi o quê? Um cara que bebia litros e litros e litros e litros de cerveja, né? Um beberrão. Beberrão clássico, cavalo moleque. Que comia o mesmo que 20 homens. Ai, mas os vikings da série da Netflix são sarados. É claro que são, cara. Eles são humanos. Eles têm que estar no auge do físico humano. Um deus não precisa disso. Porque ele já é berés por si só. Esse personagem da própria série aí que a gente tem, do próprio God of War, perdão. Ele, pra mim, ele é o mais perto que eu espero de um deus que enche a cara, que come pra Dedéu, que vive os deleites da vida. Ao contrário dos deuses gregos, né? Que são retratados de outra maneira. E que, ao mesmo tempo, é forte para uma porra. Porque pega esse rolha de poço aí, mas olha o tamanho da braçola do cara. Toma uma machadada desse maluco aí. Toma uma martelada desse maluco. O próprio Thor da Marvel ficou gordo lá no final do último filme e tava forte para um caralho. Forte demais. Entende isso? Velhos, olha, eu sei que é muito legal. Eu adoro o Chris Hemsworth. Eu acho o trabalho dele no universo Marvel espetacular. Mas nem tudo tem que ser igualzinho. Nem tudo tem que ser idêntico. E pra mim, pra piorar ainda, eu ouvi gente falando Nossa, mas olha aqui. O barco. Até a entrada do barco é igual. É claro que vai ser muito parecido, meus amigos. A gente vai ver a novidade de onde? No combate. Pra mim, que importa. O que vocês preferem? Novas habilidades? Novos ataques? Nova movimentação pro Atreus e pro Kratos? Ou tu prefere que ele entre no barco de um jeito diferente? Pelo amor de Deus. Vai cry? Cry more? Vai cry? Porque o barco tá do mesmo jeito? Pelo amor de Deus, caras. Olha isso. Olha o nível. E a imagem do Odin. Aí os caras pegam lá o próprio ator e falam Ele vai ser desse jeito. Sendo que a gente teve somente uma personagem que foi colocada quase que a imagem de sua atriz. Os outros demais? Nada a ver. Volto a repetir. Nem mesmo. O Thor é a imagem 100% do Ryan Rust. O Ryan Rust tá até fortão. Tá bem sarado. Tá ó, pá, dobrado. O Ben, que tá interpretando o Tyr, ele não mede nem metade do que o Tyr mede. Então por que o Richard Schiff vai ser idêntico ao Odin? Não tem garantia disso. E aí os caras começaram a divulgar isso lá na gringa como Olha o que a Santa Mônica fez. Pegou um velhinho para fazer o Odin. Sendo que o Odin é velho, cara. Ele é o pai de todos. Tem um motivo para ele se chamar pai de todos. Porque ele é mais velho do que todos. Ele é o Skyfather da mitologia nórdica. Entende isso? Aí velho, sério. Eu fico em choque. Até gente reclamando que o jogo terá novamente Kratos e Atreus como protagonistas. Eu vi. O que vocês queriam? Que agora já matasse o Kratos, o Kratos nem aparecesse, nem justificasse se ele vai morrer ou não. O que vocês queriam? Que o Atreus já aparecesse de cara, como líder. O que vocês queriam? Que colocasse já um novo filho do Kratos aí. Porque pra mim parece isso. Porque vocês falam isso. Ai, eu tô cansado de Kratos. Pô, pelo amor de Deus. Olha lá, Tomb Raider. 30 anos com Lara Croft. Uncharted. 4 jogos com o Nathan Drake. Gears, por exemplo. Quantos anos o Marcos Fênix não foi o protagonista? Quantos anos? Entende? Master Chief, um ícone, um dos maiores ícones da história dos videogames. Você quer que ele seja esquecido do nada? Entende isso? Eu posso citar 650 milhares de jogos. Zelda sem link? Como assim Zelda sem link? Ai, mas tem que trazer personagem novo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Parem de arrumar motivo para mimimi. E parem de arrumar motivo para retear um game. Esperem ele sair primeiro. Aí tu fala se não teve inovação. Aí tu fala se os gráficos estão feios. Ai, mas Gádia, os gráficos estão horrorosos. Por que a Santa Mônica vai lançar o jogo para PS4? Até isso, eu vi fanboy defendendo. Porque tem que ser muito bitolado. Tem que ser muito bitolado o cara defender que o jogo não vai sair para o PS4. Meu irmão, o jogo ele vai rodar lindamente no PS5. Com 4K, 100 FPS. E no PS4 ele vai rodar 1080 a 30. O jogo do PS5 ele não vai ser pior por causa da existência do game no PS4. Olha aí o Resident Evil Village. Que maravilhoso. Dos melhores jogos do ano, na minha opinião, talvez o melhor até agora. Tá maravilhoso. Olha lá o Assassin's Creed Valhalla. Tá lindo no Xbox Series X, tá lindo no PS5. E tá sendo jogável lá no Xbox e no PS4. Então, pelo amor de Deus, parem com esse mimimi. O PS4, vocês estão falando dele como se ele fosse uma carroça a vapor e ele não é. É um baita de um console forte. Ele rodou o God de 2018, rodou o The Last of Us Part 2, ele rodou o Assassin's Creed Valhalla. Red Dead Redemption 2, guys. Olha aquele jogo, olha aquele jogo. Então, é tanto mimimi que tudo isso aqui que eu falei, eu vi. É reclamando da cor da personagem, é reclamando da barriga do personagem, é reclamando do personagem que já estão dando como oficial a imagem, sendo que ela não é oficial. A gente só tem a imagem do ator. É todo tipo de reclamação. É que não mudou nada? É que mudou muito? É que a gameplay não é diferente? É que a gameplay é diferente? Porque lá em 2018, eles reclamavam que a gameplay era diferente dos demais. Né? Lembram-se disso? Que em 2018, quando God of War chegou, todo mundo falou, nossa, não é Hack and Slash. Agora já estão reclamando que ela não mudou. Como assim? Primeiro reclamo que mudou, depois reclamo que não mudou. Acordem, manos. Acordem. Eu acho que muita gente também ficou esperando que o Kratos ia voltar pro like, que o Kratos ia voltar a ser o Kratos Hack and Slash de 2004, 2006, 2008. Não lembro as datas certinhas aqui. E ele não ia voltar. Ah, foi uma evolução na gameplay. A gameplay de hoje é muito mais atual e a antiga é muito mais datada. E vocês ainda tem os clássicos para vocês se deleitarem com aquela gameplay maravilhosa? É igual eu voltar agora e começar a gritar com a Cap e falar, eu quero câmera isométrica. Eu quero câmera fixa. Eu não quero mais terceira pessoa over the shoulder. E eu também não quero câmera em primeira pessoa. Eu quero câmera fixa. Igual do Resident Evil 1 do PS1. Entende isso? Não tem cabimento. Não tem cabimento essa reclamação idiota que estão fazendo. E isso tem que parar. Porque agora já começaram a falar que vão fazer review bomb no game por causa da cor da personagem, por causa da barriga do personagem, porque o outro vai ser velho e nem é confirmado que ele é tão velho assim. Pelo amor de Deus, meus amigos, pelo amor de Deus. Bom, comentem aí a respeito disso tudo que eu falei. Eu acho que muita gente vai estar a favor do que eu estou dizendo, vai estar de acordo com o que eu estou dizendo. Porque infelizmente a gente tem uma comunidade muito babaca, claro. Mas a gente também tem bastante gente que está aí gostando do game, apoiando o game. E eu acho que vai, claro, trazer bastante gente ainda para o lado positivo. Porque antes de luta de, ai, eu gosto do console X e Y, ai, eu gosto disso e daquilo. Não, a gente tem que pensar que a gente é gamer. E gamer gosta de videogame. Então espera pelo menos o game sair antes de você reclamar de coisa tão estúpida igual muita gente está reclamando. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entra com vídeo para ninguém. Então falando da game, aquele abraço e fui!